Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Já descansaram? Já tomaram aquela água? Já almoçaram? Já foram ao banheiro? Eu espero que vocês já tenham feito tudo o que vocês tinham para fazer, porque nós estamos aqui reunidos para nosso segundo momento, né? Para mais um momento de muito aprendizado. Nós vamos ter uma aula muito legal, né? Aula de artes. Então, vamos à aula! Na aula de hoje, aula de linguagens, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar aí a disciplina de artes, conhecendo uma nova técnica aí de reprodução, né? De pintura, que é monotipia, certo? E para começar, para a gente já entrar no clima da arte, eu trouxe aqui uma música para vocês, uma música que eu amo, uma música de Toquinho, que é chamada Aquarela. Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu defendo um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chuva e com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul de papel Em um instante imagino uma luna que cai volta a voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte-Sul, Focoana Viajando, Havaí, Pequim ou Estambul Vindo uma pavela branco navegando É tanto céu e mar e um beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião O Zé Grenar, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar Ele está partindo, sereno, indo E se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Dependo de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar no segundo Gira um simples compasso E num circulo eu faço o mundo Um menino caminha E caminhando chega no muro E ali logo em frente A espera pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave que tentamos Pilotar Pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida Depois convida A vir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis dentes É fácil fazer um castelo Que descolore E um simples compasso No circulo eu faço o mundo Que descolorirá Então vamos lá O que que é monotipia Mono vem de um E tipia impressão Então a gente pode dizer que monotipia É um tipo de impressão né A técnica de fazer gravuras coloridas Com uma única impressão Vai ser chamada de monotipia Fazer gravuras com essa técnica É uma atividade que é muito muito divertida E é também uma atividade muito fácil de ser realizada A monotipia ela pode ser aplicada em papel Tecido Dando bastante abertura Para a expressão da sua criatividade Porque vocês vão fazer ali O molde né Vocês vão pintar ali Uma placa de vidro por exemplo E a partir dela vocês colocam ali O seu papel né Para poder fazer a impressão Apesar de não permitir detalhes E ter um efeito um tanto rústico Com essa técnica você pode criar objetos decorativos Para sua casa Como fazer quadros Como fazer almofadas O uso dessa técnica monotipia Ela teve origem lá no século 17 Com Giovanni Benedetto Castiglione Ele que nasceu em 1616 E faleceu em 1670 Muito jovem né Foi ensinado para os alunos das oficinas de cartoon Pelos professores Ana Carolina Silos E Alexandre Boss E resultou numa exposição de trabalhos Que foi inaugurada aí no dia 14 de abril Então imagine aí gente Uma técnica que teve origem lá no século 17 Permanece aí até hoje né Durante o curso Esses alunos eles foram introduzindo os conceitos de monotipia Percorreram a escola para poder colher imagens né Através da câmara dos celulares E iniciaram aí um trabalho de preparo de monotipia Sobre as imagens escolhidas E aí neste momento Eles passaram a tinta especial em uma base de vidro Ali depois eles colocaram uma folha em branco Que foi usada como tela Desenharam em cima da foto que eles tiraram né E retiraram a folha com o resultado do seu trabalho Vocês vão entender isso na prática certo A prova obtida monotipia Não foi uma duplicação fiel do desenho original Não vai ficar igualzinho né Porque tem alguns detalhes que não vão aparecer Pois a passagem do papel Que neste caso é a impressão As tintas elas vão se misturar E fazer surgir aí novos efeitos Que são imprevisíveis O processo é bastante simples Não é algo Ai um bicho de sete cabeças É muito difícil Não é algo assim não É muito simples de se fazer E o que que vocês vão precisar Você precisa de ter uma base lisa Onde você vai aplicar a tinta né Fazer o seu desenho ali Pode ser uma lâmina de vidro De acrílico Ou um suporte de plástico também Que possa receber tinta certo E aí o que mais pro Escolha as tintas Depende da superfície né Essa escolha da tinta vai depender da superfície Que você gravará a sua figura Por exemplo Se vocês vão utilizar Vão gravar a figura Em um tecido Aí tem que ser Tinta acrílica né Mas não Pró eu quero Gravar o meu desenho Em papel Aí pode ser A tinta guache Então a escolha das tintas Vai depender da superfície Que vocês vão gravar né Receber aí Neste caso Que receberá a gravura certo Vamos ver como fazer Então primeiro aqui ó Aqui foi usado como base para gravura Uma lâmina de vidro Sobre ela Eu faria o que? Eu ia aplicar ali Eu vou aplicar tinta Escolhida né Qualquer tinta Neste caso aí Escolhemos a cor verde E aí eu vou pintar aí Essa superfície É com um pincel Chato e largo A depender do que você quer fazer ali Se quiser um resultado Bem fechado Vocês podem utilizar Muita tinta Que é aquele mais escuro certo? E se você preferir Algo mais rústico né Vocês podem usar Espessura menor Na pincelada Mais leve ali Monte o seu padrão Ao seu gosto Combinando as cores Que desejar E até Criando linhas Retirando a tinta Com uma espátula Sempre que a gravura Lembre que a gravura Ela será espelho Do que será pintado O que fica por cima É o que será estampado No tecido Ou no papel Nessa etapa Ela deve ser feita né Neste caso Essa etapa Tem que ser feita bem rapidamente gente Porque a tinta Ela não pode secar Se secar a tinta A gravura Ela não vai ficar Correta ali Ao ser transferida Certo? Então tem que ser feito Bem rápido Depois que vocês Fizerem o desenho Criarem lá O design de vocês A forma como vocês querem Que fique Esse desenho Vocês vão Colocar o que? O tecido Se for no caso Um tecido Que vocês querem gravar Ou então Ali Vocês podem colocar O papel E pressionar Para que a gente possa fazer A impressão Você pode Usar a mão E ir passando A mão ali Na própria imagem No papel No tecido Em cima Do que vai ser impresso né Ou então Vocês podem também utilizar Um rolinho de espuma Aqueles rolinhos pequenininhos Que é utilizado para pintura Você também pode estar Utilizando aquilo ali Certo? É De qualquer forma Toda superfície Tem que entrar em contato aí Com a tinta E depois Retire o tecido Ou o papel Sobre a gravura Com calma Viu? Porque se for um papel Pode rasgar Ou então Você pode tirar De mau jeito ali E acabar Ficando ruim Ao retirar o tecido Que foi feito em tecido Nós temos a gravura Que foi transferida Do vidro para ele Uma única impressão O uso de pouca tinta Deixado no tecido Vai Deixa o tecido Mais aparente E fica aí também Mais bonito Olha que legal Que ficou E aí Vamos fazer uma arte Usando essa técnica Então Para isso Antes da gente A gente vai fazer Na prática também Mas antes Eu trouxe para vocês Um vídeo sobre a monotipia Com sulfite e guache Vamos assistir? Vamos assistir? Ander Ander E E E Oi E aí E aí E aí O que é isso? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Lembrando que Quanto mais Tintas você colocar A marcação Vai ficar maior Quando você Fizer a impressão Tem que ser algo bem rápido Porque senão a tinta vai secar E se a tinta secar Não vai ficar legal, tá? Por isso que a gente tem que fazer Bem rápido Vocês podem escolher O desenho que vocês quiserem Ah, Pró, eu quero desenhar uma nuvem Desenhe uma nuvem Não tem problema Ah, Pró, eu quero fazer uma flor Igual você fez Pode fazer também O desenho que vocês quiserem, tá? Vou fazer tipo um girassol De amarelo Vou limpar aqui, ó O meu pincel Porque eu já vou utilizar já Outra cor diferente Secar o meu pincel de pelo, tá? Aqui não dá pra vocês verem direitinho Porque tem outros desenhos Aqui dentro Mas quando a gente for Pra parte de impressão Vocês vão entender O que é o desenho, tá? Então vamos aqui Pra folha Vou desenhar Algumas folhinhas aqui, tá? É bom colocar um pouquinho Mais de tinta Pra ficar Mais destacado Quando a gente for fazer A impressão, né? Assim a gente consegue ver Melhor A imagem, tá? E o interessante De se utilizar o vidro É porque Não seca tão rápido Quanto em outros materiais Por exemplo Se você vai fazer Em um papelão, né? O papelão ele absorve Porque é papel Então já com o vidro Demora mais de secar O que vai ficar no papel Será De acordo com a pincelada De vocês aqui, tá? Então vamos lá Vamos fazer a impressão Meu desenho Ele já foi construído E aí eu vou pra impressão Eu vou pegar Uma folha de papel ofício E vou colocar aqui Sobre A minha pintura E assim eu vou fazer A impressão Monotipia Certo? Após colocar A gente tem que fazer o que? Pressionar, né? Quem tiver um rolinho Em casa Pode utilizar o rolinho Se não tiver Pode utilizar a própria mão E aí vocês vão alisando ali Certo? Pra que a gente consiga fazer a impressão A gente tem que tomar muito cuidado Na hora da gente retirar também Porque ao retirar Como a gente tá fazendo em folha Pode rasgar, certo? E aí Após isso A gente devagarzinho A gente vai tirando E assim A gente tem o nosso desenho Tá de amarelo Não sei se vocês conseguem ver direitinho Ó, eu vou virar um pouquinho Pra vocês verem, tá? E aí A gente consegue ver aqui O nosso desenho, viu? Eu fiz aqui Aqui vocês não conseguem ver direitinho Porque nós temos Outras imagens Mas aí vocês podem utilizar Qualquer tipo de superfície lisa Que vocês tiverem na casa de vocês Se vocês tiverem uma tábua de vídeo Vocês podem utilizar essa tábua de vídeo Se vocês tiverem Tem até aquela tábua de plástico também Com plástico que vocês possam pintar Vocês também podem estar utilizando, certo? E assim Lembrando que vocês Se vocês querem fazer isso Em uma folha de papel Vocês vão utilizar aí Neste caso Tinta guache, tá? Eu utilizei aqui Ó, todas as minhas tintas São tinta guache Que é um tipo de tinta Para papel, certo? Mas se vocês quiserem fazer Essa impressão Em tecido Vocês vão ter que utilizar Uma tinta de tecido Por exemplo A Tilex, né? Vocês podem estar utilizando aí Tintas apropriadas para tecido Isso porque Se não Quando vocês forem lavar o tecido Ele obviamente vai tirar E vai acabar manchando aí O tecido, certo? Então tinta guache Vocês vão utilizar Para papel, tá? Tinta acrílica Para tecido E esse tipo de técnica Vocês podem fazer Não somente assim Como a gente fez aqui Com o papel, certo? Não somente isso Mas vocês também Podem estar fazendo Esse tipo de técnica Para poder Colocar em almofadas, né? Vocês podem fazer Esse tipo de técnica Para fazer quadros Para enfeitar E a casa de vocês Eu já vi gente Utilizando esse tipo de técnica Também, né? Para dar uma lembrança Para o papai e para a mamãe Geralmente colocavam ali A marquinha da mão Ou a marquinha do pé, né? Para crianças bem pequenas Que fica bastante legal Bastante interessante Uma recordação bonita, né? Através Da técnica De monotipia Nós também já falamos Sobre a xilogravura A xilogravura É uma técnica Parecida Porém, na xilogravura A gente utiliza A madeira, né? Para poder fazer Esse tipo De impressão A gente não utiliza O vidro Embora a gente fez Algumas adaptações Na outra aula Que nós tivemos Sobre isso Certo? E a nossa aula Ela vai ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Eu quero que todo mundo Aí faça, certo? Esse tipo de impressão Monotipia Nós estamos utilizando A técnica de monotipia Façam aí Postem nas redes sociais A arte de vocês Que eu quero muito Ver cada uma Delas, certo? Se vocês tiverem Qualquer dúvida Vocês podem estar Assistindo a esse vídeo Novamente, né? Quantas vezes Vocês quiserem Ele está disponível Lá no nosso canal Da Seduc de Feira de Santana No YouTube Não só essa aula Mas as demais aulas também Vocês podem estar assistindo Até que vocês compreendam Direitinho aí Vendo passo a passo De como se fazer Esse tipo De arte Usando a técnica Monotipia Uma técnica De impressão Única Porque se eu colocar Novamente aqui Eu vou até conseguir Uma imagem Certo? Porém Não vai ficar legal Isso por quê? Porque a tinta Ela foi passada Para a outra imagem Por isso que a gente chama Que é de Única impressão Olha Se eu tirar novamente A gente não dá para ver Quase nada aqui, né? Por quê? Porque foi passada Para a outra imagem A primeira imagem Por isso que é chamada Técnica de Única impressão Certo? De uma só Impressão Bom, gente A gente vai ficando Por aqui Um beijo Enorme No coração De cada um de vocês E a gente se encontra Na nossa próxima aula Eu te espero lá Certo? Beijão E até mais Tchau, tchau